Fala galera, beleza? Então no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a estufa de cactos suculentos da minha sogra que fica localizada aqui em Rolândia, no Paraná e tem muita gente no canal ainda que não conhece então vou estar fazendo um videozinho aí mostrando e falando um pouco aí do cultivo aqui que a minha sogra tem feito com essas plantinhas Então para quem não sabe, a minha sogra ela cultiva essas plantinhas e graças a Deus ela tem vendido aqui na cidade é uma fonte de renda extra que ela tem aqui no sítio e antes de mais nada, já sei que vai ter gente perguntando se ela vende para outros lugares então ela não vende, praticamente é só ela que cuida aqui da estufa e faz a negociação de venda então ela tem vendido aqui nas chacras da cidade como também tem o pessoal vindo comprar aqui no sítio mesmo então não sobra tempo assim para ela estar vendendo, mexendo na internet para estar vendendo aí para enviar para outros lugares por isso que ela não tem feito essa venda aí e como o sítio também fica a 7km da cidade seria um trabalho grande aí para estar encaixotando todas essas plantas aí para enviar, estar levando lá para a cidade então por isso que ela não está fazendo esse tipo de venda ainda para fora mas é isso, quem sabe um dia ela não consegue a ajuda de alguém aí para estar fazendo uma terceirização, para estar fazendo essa venda para fora mas por enquanto está desse jeito assim e está indo bem o trabalho aqui isso que é o importante mas vamos continuar olhando aí as plantinhas aqui tinha um cacto que tinha florescido ontem eu não consegui nem filmar para vocês mas era enorme a flor, muito bonita mesmo ele é um cacto bem diferente, como vocês podem estar vendo dá para ver um pouco da flor dele que já fechou bem grande a flor, pelo tamanho do cacto é pequenininho a flor é bem grande aqui eu achei muito legal isso aqui que minha sogra fez ela colocou umas suculentas aqui pendentes ficou muito bonito olha que legal que ficou achei o máximo isso aqui mais um pouco dos cactos aí tem um cacto azul aqui, esse daqui está com a frutinha que vingou quando ving ele forma esse frutinho embaixo do botão os echevérios florescendo aqui tem aqueles mini sedum, né? e aqui tem a orostaxis olha ela florescendo aí, que diferente para quem nunca viu, ó bem interessante, né? bem legalzinha, bem bonitinha mesmo aqui tem mais umas colentas pendentes aqui, olha essa daqui como está tudo florida show de bola muito legalzinha muito legal mesmo, olha aí aqui mais uma aqui, olha que lindo esse vasinho lindo mesmo e mais umas suculentas em crescimento aí, um berçário aí das plantinhas, ó aqui tem umas orquídeas e algumas outras plantas aqui que minha sogra cultiva olha essa daqui florescendo que bonito esse laranja bem diferente para cá mais suculento que é a parte das matrizes aí olha essa daqui que bonita bem diferente que ela esteve velha grande, né? certo não estou deixando o som no ambiente aí para você estarem ouvindo aí o amanhã Tem bastante passarinho Acho que vocês vão gostar Olha esse daqui florescendo Que bonito esse Sedum Vou pegar aqui mais perto as florzinhas Aqui na câmera não da pra ver bem Mas é muito bonitinho essa florzinha Essa daqui também é um espetáculo Acho muito linda essa Aeonium Que é aquela kiwi Essa daqui forma um tapete de suculento Aqui são vários vasos Não dá nem pra distinguir os vasos Aqui Aqui mais delas Aqui mais delas Aqui mais do Village Aqui rieque Aqui mais do que Aqui mais do que essa daqui também eu sou fã dessa suculenta também é uma das exevelhas mais bonita que tem esse formato dela redondinho muito linda mesmo chegando aqui a parte dos cactos agora os cactos da coleção da minha sogra bem diferentes esses mamilários todos dando flor um rabo de gato bom galera, mas é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo quem sabe um dia o trabalho não cresça um pouco mais e a gente não possa estar enviando vendendo essas plantas para outros lugares quem sabe ela não consiga implementar esse serviço para vocês mas por enquanto ainda isso não é possível então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo tenham apreciado as plantinhas se gostou, por favor deixe bastante seu like esteja ajudando o canal a gente está fazendo mais vídeos a esse respeito a gente possa estar crescendo ainda mais e esteja ajudando a gente comentem bastante o que vocês acharam se gostaram e compartilhem nas redes sociais esteja ajudando e isso é tudo galera muito obrigado a todos que têm acompanhado nosso canal eu sou agradecido a todos mesmo vocês têm me ajudado bastante e muito obrigado então a cada um de vocês e isso é tudo então galera valeu